Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Anjo da minha Guarda, interceder por mim. Hoje celebramos a memória de Santa Maria agora a ti. Uma santa que morreu muito novinha, quando tinha apenas 12 anos de idade. Ela nasceu em Itália, no ano de 1890. Era de uma família humilde, não com muitas posses. E passou uma infância ajudando a sua mãe nos trabalhos próprios da casa, da limpeza da casa. Nas coisas que eram necessárias. E assim foi a sua vida nos primeiros anos da sua vida. E ela ia recorrendo muitas vezes à oração. Foi ensinada a ter uma vida de piedade. No fundo, uma vida voltada para Deus. E é bonito, de facto, ver como ela, com 12 anos, morreu. Portanto, muito nova. E tinha uma piedade. Ou seja, significa que os pais lhe foram transmitindo muito esta relação com Deus. Esta relação contigo, Senhor. E nós pedimos-te hoje, também aproveitando esta memória, para pedir por todos os pais. Para que possam também ajudar e educar os seus filhos na fé. Para que possam também transmitir aquilo que eles próprios vivem. Por isso pedimos que todos os pais, especialmente aqueles que falam contigo, com a ajuda destes 10 minutos com Jesus, pais e mães, possam também eles rezar e transmitir isto aos seus filhos. A relação com Deus. Que o cristianismo é um encontro contigo. E por isso, Senhor, por interação desta Santa Maria Goretti, te pedimos isto. Agradecendo também muito tantos esforços, tanta coisa boa que tantos pais fazem para educar os seus filhos na fé. Nós assim também te pedimos. E ela, em 1902, com 12 anos de idade, Santa Maria Goretti, foi ameaçada por um senhor que a queria abusar sexualmente. E Santa Maria Goretti, também fruto da sua relação com Deus, da sua vida de oração, preferiu não se deixar levar e então resistiu em defesa da sua castidade, em defesa de viver também no seu corpo a relação com Deus guardar no fundo a sua virgindade. E morreu apunhalada, foi apunhalada pelo agressor e foi morta pelo agressor. E isto impressiona-nos. Uma menina de 12 anos, quer dizer, se calhar não tinha por onde fugir, o agressor, quer dizer, 12 anos é muito indefeso. É muito indefeso. O agressor podia fazer o que quisesse dela. Tão pequenina. E ela deixou-se ser apunhalada, ou seja, acabou, se calhar muito precisamente por ser indefesa, o agressor, por ela resistir, se calhar acabou por a matar. E assim preferiu morrer do que manchar a sua alma. Mas preferiu morrer do que acabar por ser violada e morreu apunhalada. E é um testemunho enorme nos dias de hoje, para nós, para todos nós hoje. Sejamos da idade dela, sejamos jovens, sejamos casados, sejamos padres, é um testemunho enorme esta preferência dela por viver a castidade. E nós também hoje estamos num mundo hiper sexualizado, com publicidade desapropriada em todo lado, televisão, paragensos de autocarro, com pornografia para trás e para a frente. Senhor, pedimos-te que também nós queiramos guardar o nosso coração, o nosso olhar, os nossos pensamentos para ti. Que todos nós, no nosso dia a dia, lutemos por viver a castidade. Uma coisa que pode ajudar muito é rezar todos os dias três Avemarias, a Nossa Senhora, ela que é a Virgem puríssima, ela que é a Virgem toda pura, ela que nos ajude. Que também ajuda-nos a sermos fiéis a estas três Avemarias antes de nos deitarmos. Antes de irmos para a cama, se possível, não obrigatório, mas se possível, ajoelhados aos pés da cama, e rezar três Avemarias pedindo a santa pureza no nosso coração, na nossa alma, no olhar. E ajuda-nos a lutar contra as tentações, porque as há, porque as existem. E por isso ajuda-nos a lutar, ajuda-nos a preferir sempre guardar o nosso olhar, guardar o nosso pensamento, a nossa imaginação. E por isso recorres muito à Nossa Senhora. Quando nos vem assim alguma tentação nesta matéria, podemos pedir também a esta menina de 12 anos, a esta santa de 12 anos. E uma coisa impressionante é que Santa Maria Goretti foi canonizada, ou seja, foi no mundo inteiro reconhecida a sua vida de santidade, por esta, também, não só, mas também por este ato heroico de guardar a castidade. Ela pode ser uma grande protetora para nós, pode ser uma grande ajuda do céu, para nos ajudar a viver bem a castidade. Ela foi canonizada pelo Papa Pio XII em 1950. E nessa canonização esteve presente o seu agressor, a quem ela perdoou antes de morrer. Ela manifestou ao seu agressor que o perdoava, ainda antes do momento da sua morte. Já estando a ser apunhalada, ela perdoou impressionante. Um testemunho enorme de uma menina de 12 anos. Tão pequenina e já tão profunda. Senhor, ajuda-nos a nós também. Quer que tenhamos 105 anos, quer que tenhamos 6 anos, independentemente da nossa idade, Senhor, ajuda-nos a termos também esta grandeza de coração. De saber perdoar, de saber viver bem a castidade. Tão atacada hoje. E por isso, ajuda-nos também a sermos com a Tua Graça a não nos tornarmos campeões da castidade. Ou seja, não vivermos apenas uma luta pelas nossas forças porque sabemos que muitas vezes isso não é possível só com a Tua Graça, Senhor. E por isso Te pedimos que intercedas por nós. E o agressor de Santa Maria Goreta estava lá presente precisamente porque se converteu. Precisamente porque se arrependeu porque certamente se confessou e estava arrependido e estava ali também para louvar a Deus, agradecer-te, Senhor, pela santidade de Santa Maria Goreta e a quem ele tinha apunhalado. Impressionante. E que maravilha que é também isto. De vermos como a Deus nada é impossível. Este que até apunhalou, queria abusá-la sexualmente e apunhalou-a, matou-a, este arrependeu-se diante de Deus, confessou-se e e pode ir para o céu. E também ele pode ir para o céu. Porque a Tua misericórdia, Senhor, é muito mais forte do que qualquer pecado. Não sei se está no céu ou não, mas olha, aproveito, Senhor, para te pedir que se não está, se está no purgatório, que ele vá para o céu. E que também nós, Senhor, que ouvimos estes 10 minutos com Jesus, também nós vamos para o céu com um coração puro. Ouvindo muito aquela bem-aventurança que Tu nos ensinas, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nós queremos ver-te, Senhor. Ver-te já aqui com mais profundidade e também um dia no céu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Santa Maria Bareti, intercedei por mim.